Primeira vez em 70 anos, tivemos dois anos, 2013 e 2014, com uma balança comercial de bens e serviços positiva, isto é, exportamos mais do que importamos. Foi a primeira vez que aconteceu, dois anos seguidos, em 70 anos. E vai acontecer outra vez em 2015, porque a nossa balança comercial de bens e serviços nos primeiros quatro meses do ano melhorou substancialmente face àquilo que foi a realidade de 2014. Isto prova que a economia portuguesa está mais competitiva.